Deu-se início no último dia 5 de julho mais uma edição dos projetos Brincando nas Férias e Adolecer, promovido pelo Sesc em Parnaíba. O projeto já existe há muitos anos e nesta edição se estenderá até o dia 27 de julho com diversas atividades para as crianças do Brincando nas Férias, que vão dos 4 aos 11 anos, e do Adolecer, que vai dos 12 aos 17. Yasmin já participou de outras edições do Brincando e após ficar duas sem participar, diz estar aproveitando ao máximo este ano. Yasmin, o que você está achando do Brincando nas Férias deste ano? Estou gostando. Que atividade você mais gosta de fazer? Aqui é a piscina. Lucas não esconde a satisfação e a preferência dele quanto à atividade não precisa nem falar. Piscina, porque eu gosto, é muito legal. Os dois projetos contam com a colaboração de acadêmicos de Pedagogia e Normal Superior, que recebem certificados de participação com carga horária que pesa em suas atividades complementares no final da graduação. E quem vem pela primeira vez, a experiência é única. São oportunidades, né, no qual o SESC está colocando para nós, professores, né, de estar cada vez mais colocando em prática o que nós estamos aprendendo na faculdade. Para quem já é veterano, a experiência conta. Mas os projetos sempre trazem algo novo e que contribui na formação acadêmico-profissional. Sempre a gente procura diversificar com as atividades, brincadeiras totalmente novas, que não sejam muito batidas, para as crianças ficarem bem atraentes, para poder vir e participar realmente. As atividades tanto do brincando nas férias quanto do adolecer acontecem somente no turno manhã, no horário de 8 às 11h30. E ainda podem ser feitas inscrições na Secretaria do SESC Beira Rio.